No que diste o tempo e o espaço fica com isto eternamente Que de ti não quero mais saber Eu esperei, me humilhei e acabei ainda muito mais por sofrer E agora já foste, eu vou seguir em frente com toda a minha força Vou ser indiferente ao que possas dizer e fazer Pois de ti não quero mais saber Já foste, brincaste com o meu coração Já foste, não merece o meu perdão, não, não, não Já foste, nem te quero olhar Já foste, um grande amor vou encontrar Quem me saiba amar, quem me queira amar Eu vou encontrar Quem me saiba amar, quem me queira amar No que diste o tempo e o espaço fica com isto eternamente Que de ti não quero mais saber Eu esperei, me humilhei e acabei ainda muito mais por sofrer E agora já foste, eu vou seguir em frente com toda a minha força Vou ser indiferente ao que possas dizer e fazer Pois de ti não quero mais saber Já foste, brincaste com o meu coração Já foste, não merece o meu perdão, não, não, não Já foste, nem te quero olhar Já foste, um grande amor vou encontrar Quem me saiba amar Quem me queira amar Quem me saiba amar Quem me queira amar Já foste, brincaste com o meu coração Já foste, não merece o meu perdão, não, não, não Já foste, nem te quero olhar Já foste, o que o namoro vou encontrar Já foste, brincaste com o meu coração Já foste, não merece o meu perdão, não, não, não Já foste, nem te quero olhar Já foste, um grande amor vou encontrar Quem me saiba amar Quem me queira amar Eu vou encontrar Quem me saiba amar Quem me queira amar Olá! Então, se por acaso se tropeçou neste vídeo sem querer E não me conhece, então fica a saber Eu sou o Lejinha E então, deixe aqui o convite Deixe o gosto nesta página Partilhe com os seus amigos E siga, ative as notificações Para seguir aqui os próximos vídeos Invirtam-se e comentem se gostaram Ou deixem sugestões para as próximas músicas Beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau